Olá pessoal, sou Luciana Marques, editora e CEO aqui do portal Arte Blitz. Estou super feliz com uma convidada que eu estou recebendo hoje. Vocês já devem estar vendo o Quanto Mais Vida Melhor. Eu não sei se vocês estão reconhecendo ela, porque o cabelo está diferente. Mas ela é poderosíssima nessa novela das sete, gente. Vocês devem ficar tudo tremendo quando ela aparece. Aliás, é a única certeza que a gente tem na vida que a gente vai encontrar ela. Maia, como é que você está? Ah, Marcela Maia, é um prazer falar com você. Faz a morte em Quanto Mais Vida Melhor. Como é que você está? Eu estou bem, é um prazer estar aqui. Primeiro, eu quero te agradecer por essa oportunidade, esse espaço. É uma honra estar aqui e é sobre isso. E vamos conversar, falar desse personagem aí que está dando um frisson e agradando tanto ao público brasileiro. Está mesmo. Deixa eu te perguntar assim, quando você recebeu... Acho que eu não sei se a gente fala convite, mas enfim, eu sei que você mandou, o pessoal ouviu o teu material. O que eles te disseram que de cara encantou eles para dizer? É a Maia que vai fazer a morte. Então, eu já venho trilhando uma estrada que começou lá atrás na moda e se desconstruiu com o teatro. O teatro, eu digo que foi o que me fez a atriz. Foi quando eu entendi a força da minha arte no meu corpo. E, a partir disso, ainda estudando e me formando, só a Cris de Formação, já começou a surgir os trabalhos. Veio Roda Viva, de Chico Buarque. Logo em seguida, veio um protagonismo na peça da Yara Novaes. E a gente vai movimentando o nosso trabalho e as pessoas vão conhecendo. E foi exatamente isso que levou os produtores e os diretores de elenco. Já me seguiam. Eu já tinha feito outros testes na casa. Eu quase entrei na dona do pedaço, mas tinha ali uma confusão, porque eu parecia muito com a Juliana Paz. Só que eu acho que Deus escreve certo. As coisas, elas acontecem na hora que tem que acontecer. E não teria como ser diferente. Esse papel foi feito para mim. E eu fiquei muito feliz. Eu não esperava. Eu tinha acabado de me mudar para Portugal. E aí, quando eu recebi a notícia, foi essa coisa. Fiz as malas. Fiz e foi incrível. Está sendo incrível tudo o que está acontecendo na minha vida, na minha carreira. Acho que estou no melhor momento. E é isso. Quando sabe para você que a personagem era a morte? Enfim, o que passou pela sua cabeça? A gente sabe que, essas pessoas que não sabem, a Maya é uma mulher trans. A gente sabe que o Brasil é um dos recordistas em mortes de trans, LGBTQIA+, enfim. E a morte tem todo um significado. O que passou na tua cabeça? Eu sei que você é uma atriz. Foi difícil. Foi difícil. Eu precisei de três terapeutas. Dei uma surtada no processo. Foi assim, porque eu tive que me desligar das notícias para poder trazer humor. Eu, literalmente, dancei com a morte nos meus laboratórios. Além da preparação que a gente tem, eu sou virginiana para ser lente em gêmeos. Então, eu sempre aprofundo cada vez mais. Cada trabalho tem uma importância muito grande. Só que fazer a morte num contexto pandêmico, mundial, onde ela se torna popular e vira audiência, quando essa personagem aparece, foi um alívio. Porque a insegurança... Porque, como é uma obra fechada, a empresa, a Globo mudou agora a forma de fazer novela. São obras fechadas por conta da pandemia. E tem esse outro porém. Então, foi um processo muito... Intimista também. E solitário. Solitário, sim. Porque é diferente a gente trabalhar num contexto pandêmico com N protocolos, com plaquetas de vidro para poder ficar perto do outro. E o importante é a troca, o toque. Então, não teve muito isso. Então, foram vários atravessamentos. E eu acredito que, apesar de tudo isso, é o trabalho do ator, que é visceral. Então, a gente passa por várias camadas até a gente entender a personagem. Até a personagem, ela está no seu corpo e a atuação se tornar uma diversão, porque é automático. Então, foi isso. Foi esse processo. Foi um processo de entender. Então, mudar os cabelos logo depois que eu terminei é um respiro, porque eu fiquei um ano só com o cabelo. Então, assim, tipo, eu quis me desvincular, porque é o trabalho do ator, né? Ali é uma personagem e eu sou plural e já estou próxima para o próximo. Pronta para o próximo. E você, onde é que você buscou a inspiração para isso? Enfim, eu sei que o Alan tinha todo um trabalho, tem aquela coisa dela sempre maior ali aparecendo. E você em si, para as caras, eu sei que o visual todo, você falou, o cabelo, as unhas, você já usa, mas a inspiração em si para o papel. Porque, assim, eu sou uma mulher bonita, né? Tocando lá no lugar desse recorte de ser uma mulher trans, o meu medo era do bullying, da chacota ou de um outro lugar, sabe? Por ser a morte. Esses dias eu fui no Brás, aí as pessoas que me pediram muito para tirar foto, e elas se escondiam. Tipo, ela, ela. Eu achei aquilo lá divertidíssimo. E foi muito rico, e foi muito legal passar por isso. Só que eu tinha todas essas... Porque é um personagem que não é humano, né? É sobrenatural, muito subjetivo. Então, ela pode ser N coisas. E chegar já, assim, ser jogada na jaula, assim, dos leões, de atores já antigos, consagrados, atuar ali, ver a generosidade de todos comigo foi incrível. E o fato de eu estar nua, né? Tipo, eu tenho fotofobia e só enxergo 40% da visão. Eu só enxergo 40%. Então, o meu olho, ele é muito sensível à luz. E eu nunca tinha trabalhado num projeto com tanta luz, com uma produção tão grande. E aí, no meu teste, quando... Ah, sim. Eu amo muito o que eu faço, né? E aí, no meu primeiro teste, quando eu cheguei no Brasil, foi nua, 50 pessoas ali. E eu, assim, achei que eu não ia conseguir. Mas só que, tipo assim, o fato de eu estar nua não era nenhum detalhe, porque eu entrei logo nesse lugar fera, nesse lugar frisson, claro que bruta, entende? Mas foi lapidado conforme a gente foi construindo a personagem e é sucesso. É sucesso. E como é que é se sentir tão poderosa ali? Na frente de uma... Ah! ...de uma... ...de uma... ...de um Vladimir Brista, de uma Valentina, de um Solano, você está comandando ali, né? É. Ah, é incrível, assim. Eu sempre fui uma criança, uma adolescente reprimida, sem amigos, muito nerd. Minha mãe é professora e hoje ela é psicopedagoga e trabalha com pessoas trans. Então, assim, sempre tive uma educação muito rígida, entende? Humilde e bem rígida. Então, assim, o medo da minha mãe era, ah, eu não quero ter uma filha marginal. porque a periferia toda, ah, essa menina é muito solta, essa menina é diferente. E aí, todo aquele atravessamento de não ser lida enquanto menina e me entender como sempre, desde quando eu nasci enquanto mulher, eu acho que esse empoderamento veio quando eu decidi, quando eu fui para a Tailândia e falei bem assim, quero renascer, entendeu? Sobre segundas chances, todo dia é um dia para a gente construir a nossa história e eu entendi que eu consigo que a gente pode a gente pode tudo. Entende? É só a gente focar, trabalhar para aquelas coisas. Talvez não seja na hora que a gente quer que a gente se perneia, mas acontece. Eu acredito muito nessa lei da atração porque é o que eu uso na minha vida, junto com estudo, junto com muitas buscas. e já faz 11 anos que eu me transicionei. Então, assim, desde a minha transição eu já me considerava, veio esse poder. Então, eu sempre fui uma mulher poderosa a partir que eu me enchei por completo. Então, para mim, esse lugar é muito cômodo. Esse lugar é muito fácil porque eu trabalhei com isso, com desfiles de moda. foi difícil desconstruir a beleza, né? Tipo, eu sofri muito no teatro, apanhei muito no teatro porque, tipo, eu era muito a beleza, assim, porque era o que eu trabalhava há anos com câmera, para campanhas, para desfiles, o carão. E na atuação é diferente porque se você só tem o carão você não consegue ter essa empatia do público. É muito mais interno, é muito mais no olhar. Então, assim, é esse trabalho que vem de dentro, não é de fora, é de dentro. E essa questão que você falou que você foi atrás do que você queria, que todo mundo pode, entra a autoestima. Você sempre teve uma autoestima boa ou demorou para virar isso? Ah, assim, é um exercício diário, né? Às vezes a gente está bem, às vezes a gente não está bem, às vezes eu não quero ver ninguém, mas na maioria das vezes eu tento me conectar com quem eu sou e é sobre isso. Eu acho que a autoestima não é você estar bem todo dia, é você entender que está tudo bem e também você um dia acordar e se achar horrorosa, não querer se olhar no espelho. Eu tenho esses dias também. E é sobre isso, isso é viver, né? Se a gente tivesse essa plenitude de o tempo todo estar tão confiante de tudo, a gente não teria as inseguranças antes de entrar em cena, antes de conhecer uma pessoa nova, um crush novo. A gente seria... E eu tenho tudo isso. E eu acho que também quando você perde isso já não tem mais graça, né? Se você se acha tão cheia de si. Então, acho que a gente está aqui para aprender com o outro e ensinar. Eu estou cansada de ensinar, eu quero só aproveitar, sabe? E colher os frutos. Eu me sinto muito cansada porque essa pluralidade de coisas que eu me proponho fazer e estar na linha de frente é cansativo. Então, mas ao mesmo tempo, quando eu vejo o resultado, eu falo, nossa, eu fiz isso. Obrigada, obrigada, obrigada. E nessa novela tem três atrizes trans, né? Você acha que está enfrentando esse espaço, cada vez vai ser mais natural ou ainda é muito complicado entrar? Como que você também vê isso na representatividade? Ah, assim, no meu caso, né, que fui escalada e o meu papel passou por Fernanda Montenegro, passou por Patrícia Pilar, não tem nada a ver com o meu gênero, o que é ótimo, porque se alguém chega para mim falando, ah, porque eu quero uma trans, eu já corto, porque eu vejo muita gente, muita marca hoje usando desse lugar para, tipo, tirar, se isentar da sua parcela de responsabilidade enquanto sociedade, porque se a gente está onde a gente está hoje é graça ao entretenimento que veio marginalizando e colocando esses corpos como se fosse um estado de comédia, né? Então, no carnaval todo mundo pode pôr uma peruca, todo mundo... E não é isso, eu sou, eu não sou um personagem, eu sou uma mulher, isso não deveria ser discutido, não deveria ser pauta para trabalho, só que agora a gente tem espaço, a gente não está mais calada, a gente não está mais chegando de cabeça baixa nos lugares, porque a gente entende a nossa força e eu acho que essa força ela vai muito de quebrar esse lugar desse país machista e dirá das mulheres trans, assim, é foda ser mulher no Brasil. para qualquer tipo, qualquer gênero, é foda ser mulher no Brasil, é foda estar à frente e tocar projetos, se propor, porque você sempre é vista nesse lugar da arrogância, nesse lugar que, tipo, quem ela pensa que é, e não. Então, todos somos capazes de ser diretores da nossa história e eu acho que é isso. Que lindo que você falou, tive que botar no mudo porque o cachorro começou a latir. Deixa eu te comentar, essa tua ligação com a arte, essa sua paixão já vinha desde nova, assim, como é que era isso? Sua mãe comenta, como que, fala um pouquinho, assim, quando você viu, ah, é isso que eu quero para a minha vida? Ah, então, foi muito cedo, né? Quando minha mãe fugiu dos abusos do meu pai, ela foi para Brasília e aí, dois anos depois de eu sofrer esse abandono, eu voltei para ela, ela voltou para me buscar e era só eu, ela e meu pai, meu padrasto, que é o que eu considero meu pai. E aí, a gente morava no Valparaíso 2, no setor de chácaras, difícil até encontrar no mapa, e a gente, eu lembro que ela estava grávida, empregada doméstica e só tinha eu, meu pai, a gente estava construindo a casa e aí, a gente foi num domingo de shopping, que era uma programação muito normal em família, a gente ir domingo e shopping e aí, teve um concurso nesse shopping e eu lembro muito da minha avó que faleceu enquanto estava gravando essa novela e está lá assistindo de camarote agora e ela falou, vai, está rolando um concurso, você consegue. Aí, eu tinha 11, 10 anos, aí eu fui. Aí comecei a dançar, sabe, fazer uma dança, eram várias crianças e eu ganhei no final e minha avó do outro lado estava fazendo a mímica para como eu devia dançar e eu seguindo ela. E aí, eu ganhei curso, era logo no lançamento do Talentos Brilhantes, eu ganhei o curso, ganhei uma publicidade, tudo, eu só precisava ir todo dia, só que eu precisava cuidar da minha mãe, que estava grávida e aí eu não tive condição, eu tive que renunciar toda a minha vontade que vinha desde sempre, essa ver artística, a gente nasce com isso, com essa vontade de fazer arte e isso veio comigo, a responsabilidade de ter que começar a trabalhar muito cedo para ajudar em casa e hoje minha mãe, ela tem uma vida de rainha, entende, cinco faculdades, o que me deixa tranquila, eu posso viajar o mundo, eu posso conquistar outros territórios e é isso, hoje eu me considero essa adolescente lá atrás que queria realizar os sonhos, que lutou os últimos dez anos e trabalhou muito, que nem uma égua e hoje se sente realizada. Você acha que veio no momento que tinha que ser que você podia segurar um papel como esse ou demorou assim? Como é que você entende isso de tempo? Ah, assim, os últimos três anos eu passei estudando muito, então eu ficava muito nervosa na frente de uma câmera, eu tremia, a minha base era péssima e na indústria você não tem tempo, né, você é tipo, take um, take dois, meu amor, se você não segurar ali você vai feia, você vai feia lá, entende, porque é muitas cenas, é muita coisa rolando, é uma, então você tem que segurar, então eu acho que se fosse há três anos atrás eu não segurava, hoje eu seguro qualquer papel, mas para falar um pouquinho então você, a gente sabe que você está bombando aí também na música, fala um pouquinho para a gente da novidade, porque está todo mundo te acompanhando na novela, fala um pouquinho também para a gente da sua carreira musical. Então, eu canto para empoderar outras mulheres, pessoas, e para dançar, né, então assim, o som é bem para cima, é bem dançante, e eu acabei de lançar Diamantes, porque Diamantes não são caros, é um som que eu amo, foi produzido lá fora, vou lançar agora um próximo, que é um feat internacional, e é só me seguir lá nas plataformas digitais, que eu estou em todas. Uhul, está em todas, está na novela da sete, está bombando, está linda, A mãe está estourada, bebê, a mãe está estourada. Estou estourada. Ai, que legal, que linda. Olha só, não quero te segurar muito, mas eu queria fazer uma última pergunta, assim, o papo está tão bom, você tem que viajar. Se você tivesse esse poder que a morte tem aqui nesse país que a gente vive hoje, qual seria alguma coisa que você faria? Eu acho que eu trocaria as pessoas de corpos, de vivências, para elas sentirem na pele como é difícil, como elas tornam mais difícil, mais difícil a vivência de outras pessoas, nessa filosofia de que retrógoda, antiga, velha, de que as coisas têm que ser de uma forma só e pronta. E não. Porque, tipo, a partir desse pensamento quadrado, a gente discrimina outras vivências, achando que somos melhores que os outros. E não. Todos somos plurais. Eu não sou igual a você, você não é igual a mim, meu nariz não é igual ao seu, meu cabelo... Todos somos... Ninguém é igual a ninguém. E eu acho que eu pegaria um grupo, não dá para generalizar, tem muita gente boa no mundo também, pegaria essa galera preconceituosa, racista, xenofóbica, machista, e ia colocar elas em vivências, em vivências pretas, em vivências trans, para elas entenderem o que é essa força. porque se a gente está aqui hoje, se às vezes a gente precisa se posicionar de uma forma dura, é porque essa construção era social. Então, eu falo muito de amor, que é uma coisa que não existe. E é que eu acredito. Eu acredito no mundo realmente com amor e com empatia com o outro. Trabalhei nas ruas, né? Eu vendia doce nas ruas, então eu conheço a crueldade do mundo. As pessoas podem ser muito cruéis. Só para encerrar, então, que conselho você daria para uma criança, para um jovem que de repente se sente, né? De repente, tudo que você sentiu se sente diferente. O que você diria? Que não é o fim do mundo. O que você diria para essa criança? Meu amor, seja diferente. Não tenha medo de ser quem você é. Porque sendo quem você é, você vai conquistar o mundo. É sobre isso. Acredite em você. Acredite em você. Porque a única coisa que te impede está aqui, está aqui, é a sua própria mente. E não deixe ninguém, não leve desaforo para casa, que é uma coisa que a minha mãe me ensinou e eu levo para a vida. Não leve desaforo para casa. Queridona, amei, tá? Super bom. Um beijo. Amei também. Uma felicidade. E é isso. Um beijo. Querida, boa viagem, tá? Sei que a Maia está correndo aí. Obrigada, lindona. Tchau, tchau. Tchau.